Se a moça guia no seu próprio coração Guardiando os sons da razão Peraí, mas é sem a moça ou dona redonda? Que isso? Não dá um pedaço. Tô machucando sua inveja a sabor maçã verde. Delícia. O que você bem fazia aqui, Ferdinando? Não era cada um por si? Vim te espionar. Vai fazer a gueixa agora, Pokémon? Por quê? Tá sem ideia, Pokébola? Tá, né? Tá sem ideia. Tá sem ideia, Pokébola. Eu vou arrasar hoje, meu amor, nessa live. Vou fazer a Ana do Velde, sim, a moça. O Google Eyes até falou que eu tô parecendo a Isis Valverde. Dorme com essa. Gente, acho que você pegou tanto sol, queimou teus miolos, você tá delirando. Ah, e você vai parecer assim na live? Tá mais pra um tomate seco, garota. Meu amor, eu não me esporto, me mato lá na academia, entendeu? Pra fazer agora a bela recatada do lar, não. Eu vou esconder meu rosto e vou mostrar o resto. Que resto, garota? Você só tem cabeça, o resto é atrofiado. Gente, essa frase... Tá tirando onda só porque a protagonizou Free Willy. Olha aqui, meu amor. Lava muito bem suas mãozinhas hoje, tá, Girino? Peraí. Porque eu vou brilhar tanto que você vai ter que ficar chupando o dedo. Vamos lá, vamos lá. O tratamento, o chachá. Tiraremos os tomatitos, os rostitos. O João Bonju. Continuaremos a segunda parte do tratamento. Pelo amor de Deus, hein, João Bonju? Que eu não posso atrasar essa live por nada. Não, ui, ui. Escute, a beleza tem que vir de dentro para forrar, hein? É verdade. Como disse o grande filósofo Joel Santana, the most important of the life is the beauty.